Uma porção desse vídeo é oferecida pelo projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Os impactos de asteroides sempre foram um conceito fascinante. Embora incomuns, ainda hoje vemos notícias de asteroides chegando à superfície da Terra. E também é um tema que desperta muita curiosidade e medo através das notícias. Mas por que esse receio? Bem, é provável que tenham causado a extinção em massa que exterminou 76% de todas as espécies do planeta há 66 milhões de anos atrás. Foi algo incomum? Ou um evento similar poderia ocorrer novamente? E se um grande asteroide estivesse em curso para atingir a Terra, poderíamos evitá-lo e sobreviver usando a tecnologia atual? Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Aço Brasil. E no vídeo de hoje vamos tentar entender melhor os asteroides e também entender os planos da NASA com a primeira missão de defesa planetária. Os principais eventos de impacto moldaram significativamente a história do planeta Terra. Voltando ao início do Sistema Solar, um dos maiores impactos da nossa história pode ter formado a Lua, onde um objeto do tamanho de um planeta chamado Thea colidiu com o primitivo planeta Terra. Com o passar do tempo, podemos agora ter oceanos cheios de água graças às colisões com asteroides. E desde então, os asteroides também causaram potencialmente várias extinções em massa. Um dos eventos de impacto mais conhecidos deixou a cratera Chicxulub, que se acredita ter causado a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. E existe uma relação inversa entre o tamanho de um objeto e a frequência desses eventos. Objetos pequenos frequentemente colidem com a Terra, enquanto eventos de colisão de objetos grandes são muito raros. E à medida que o Sistema Solar envelhece, os impactos de grandes asteroides se tornam cada vez menos comuns. Quando os asteroides colidem com algo, eles se fragmentam em pedaços menores, ou se integram em corpos maiores, como os planetas. Estima-se que dessa forma, a Terra ganhe 15 mil toneladas por ano com meteoros que entram em sua atmosfera. Na verdade, os impactos acontecem o tempo todo por aqui, muito mais do que você pode pensar, mas a maioria é quase imperceptível. Meteoros, ou também conhecidos como estrelas cadentes, são objetos minúsculos com tamanhos que variam de grãos de areia a pedras com alguns centímetros de diâmetro. E estes objetos queimam à medida que entram na atmosfera da Terra. Então, quantos destes objetos você acha que atingem a atmosfera da Terra diariamente? A resposta pode te surpreender. 25 milhões. E qual provavelmente será o maior meteoro em um determinado dia? Apenas 40 centímetros de diâmetro. Em uma média anual, o maior é de cerca de 4 metros. E a cada século, a média é de um objeto com pelo menos 20 metros de largura. Os objetos que conseguem sobreviver na atmosfera terrestre e pousar na superfície são chamados de meteoritos. Eles precisam ser um pouco maiores para sobreviver à entrada da atmosfera. E na maioria das vezes, o que resta ao atingir a superfície é um objeto do tamanho de um tijolo. E esses objetos causam grandes rastros no céu com espetaculares cores. E são conhecidos como bolas de fogo. A cada 2 mil anos ou mais, um meteoro por cerca de 100 metros de diâmetro atinge a Terra, explodindo na atmosfera, causando danos significativos à área devido ao próprio impacto, mas também pela explosão de ar associada a ele. E então temos objetos grandes o suficiente para ameaçar civilizações na Terra. Objetos com mais de 10 quilômetros, que só aparecem uma vez a cada vários milhões de anos ou mais. As chances de alguém vivo hoje encontrar tal evento são muito próximas de zero. Uma das coisas boas sobre objetos maiores é que eles também são mais fáceis de se detectar. E os cientistas acham que conhecem todos os asteroides próximos, com mais de 10 quilômetros de tamanho, com um alto grau de certeza. Porém, meteoros menores e menos fáceis de detectar ainda são uma grande ameaça em uma escala mais local. Em 2013, na cidade de Chelyabinsk, na Rússia, cerca de 1.500 pessoas foram feridas quando um objeto de mesmo nome explodiu sobre a cidade. Cerca de 7.200 edifícios em seis cidades foram danificados pela onda de choque da explosão. Felizmente, ninguém ficou mortalmente ferido durante esse incidente. Mas imagine se tal desastre acontecesse em uma região altamente populosa. Desnecessário dizer que os resultados seriam catastróficos. E por essa razão, é muito importante sermos capazes de detectar e prevenir eventos assim com bastante antecedência. Uma das maneiras de fazer isso é encontrar e rastrear objetos no espaço que possam ser uma ameaça. E estamos fazendo isso com mais rapidez e eficiência do que nunca. Descobrimos mais de 20 mil novos asteroides potencialmente perigosos nas últimas duas décadas, com cerca de 30 novas descobertas adicionadas a cada semana. A maioria tem órbitas inofensivas. Mas o que faríamos se encontrássemos um asteroide em rota de colisão com a Terra? É para isso que a NASA está tentando encontrar uma solução com sua missão DART, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo. A DART visitará Didymos, um objeto relativamente grande e próximo à Terra, com um diâmetro de cerca de 780 metros. Ele tem uma lua chamada de Morphos, que tem cerca de 160 metros de diâmetro, e orbita Didymos a cerca de 1 quilômetro de distância. A órbita de Didymos varia de cerca de apenas uma unidade astronômica fora da órbita da Terra, até um pouco além da órbita de Marte, e leva 2.1 anos terrestres para fazer uma órbita ao redor do Sol. À medida que o asteroide orbita o Sol, também se aproxima da órbita da Terra. Quando essas órbitas se alinham, ele pode realmente ficar bem próximo de nós. Em 2003, ele passou a apenas 0.048 unidades astronômicas da Terra, o que é pouco mais de 7 milhões de quilômetros, perto o suficiente para que pudéssemos detectar sua pequena lua de Morphos. Didymos gira rapidamente, cerca de uma vez a cada duas horas, enquanto a sua lua o orbita cerca de uma vez a cada 11.9 horas. A viagem da espaçonave DART à Didymos será bastante curta para os padrões de missões espaciais. Foi lançada em um foguete Falcon 9 da SpaceX em 24 de novembro de 2021, a partir da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. Percorrerá uma distância de 11 milhões de quilômetros e chegará a de Morphos em setembro de 2022. DART é uma espaçonave muito simples e de baixo custo quando comparada a outros orbitadores ou missões espaciais. Também é muito pequena, apenas do tamanho de uma geladeira. E a sua carga útil consiste em um único instrumento chamado DRACO. DRACO é um gerador de imagens de alta resolução que ajudará a sonda com a sua navegação e direcionamento ao alvo, com a função de também medir o tamanho e a forma exatos do asteroide. E ainda para ajudar os cientistas a determinar o melhor local de impacto ao fornecer um contexto geológico para ele. A DART também carregará o Lichia Cube, um pequeno satélite CubeSat contribuído pela Agência Espacial Italiana como uma espaçonave secundária. O Lichia Cube pesa apenas 14 quilos e tem cerca de 30 centímetros de comprimento. Será armazenado na nave-mãe durante o cruzeiro interplanetário e será liberado cerca de 10 dias antes do impacto. Este pequeno satélite sobrevoará o sistema de asteroides usando um sistema de navegação autônomo para testemunhar o impacto da espaçonave DART em Gimorfos e adquirir imagens e dados do alvo após o evento. A própria nave espacial DART também funcionará de forma autônoma. Devido à latência entre o envio e o recebimento de instruções causada pelas distâncias entre a Terra e a espaçonave, a própria DART deve localizar a pequena lua do asteroide, detectar um ponto perfeito para que um pacto aconteça e então mirar-se apropriadamente. É aqui que o sistema inteligente de navegação da sonda se torna útil. Este sistema de navegação ótica autônomo irá identificar e distinguir entre os dois corpos e irá detectar o alvo, para então direcionar a espaçonave ao asteroide. E, surpreendentemente, tudo isso acontece apenas uma hora antes do impacto. Durante o impacto da DART em 2022, a distância entre a Terra e o sistema de DIMOS será próxima do mínimo. A última vez que DIMOS esteve tão perto da Terra foi em 2003 e a próxima será em 2062. Este tempo permite que os cientistas façam observações telescópicas de alta qualidade do sistema de DIMOS após a colisão. E o impacto em si será magnífico, semelhante à missão Impacto Profundo de 2005. A energia do impacto escavará uma nova cratera e lançará no espaço entre 10 mil a 100 mil quilos de material da superfície do asteroide. Estima-se que o impacto da espaçonave DART de 500 quilos a 6,6 quilômetros por segundo produzirá uma mudança na velocidade da ordem de 0,4 milímetros por segundo. Isso não parece muito, mas levará a uma pequena mudança na trajetória do sistema de asteroides. E, com o tempo, levará a uma grande mudança em seu caminho. Não se preocupe, mesmo com grandes margens de variabilidade, os cientistas sabem que, mesmo com essa colisão, a órbita de DIMOS não mudará o suficiente para cruzar o caminho com a Terra. Mas, se houvesse um asteroide direcionado à Terra, este pequeno empurrão, com relativa antecedência, pode impactar sua órbita o suficiente para tirá-lo de um curso de colisão. As imagens adquiridas pela Draco a bordo da DART, antes do impacto cinético, serão transmitidas de volta à Terra em tempo real. Em seus momentos finais, Draco ajudará a caracterizar o local do impacto, fornecendo imagens científicas de alta resolução da pequena lua de Morphos. O Lixacube está equipado com duas câmeras que informarão o sistema autônomo do microsatélite ao encontrar e rastrear a asteroide ao longo do encontro, e capturar dados científicos ao longo do caminho. Por meio deste método, todos os dados produzidos nesta fase da missão serão fundamentais para verificar a eficácia do movimento da órbita do asteroide. Também fará registros sobre a formação da pluma gerada pelo impacto, em particular para caracterizar a sua estrutura, morfologia e evolução. E após a missão DART, uma nova missão de acompanhamento será enviada. A missão ERA fornecerá uma pesquisa pós-impacto detalhada que transformará esse experimento em grande escala em uma técnica de defesa planetária bem compreendida e replicável. ERA é a contribuição da Agência Espacial Europeia para esta missão. O lançamento está previsto para 2024 e chegará ao sistema de DIMUS em 2026. E ao atingir o sistema de asteroides, coletará dados científicos de alta definição da pequena lua, com a finalidade de construir mapas detalhados de sua superfície e sua estrutura interna. Porque mesmo com os telescópios mais poderosos, de DIMUS e de MORPHUS ainda não aparecem mais do que um único ponto de luz aqui da Terra. Os cientistas tentarão medir o brilho desse ponto de luz repetidamente, construindo um gráfico da curva de luz e procurando por mudanças no brilho quando o impacto ocorrer. No entanto, esta técnica por si só não é muito eficaz para medir a mudança que o impacto da DART pode causar na órbita do asteroide. E o principal objetivo da Agência Espacial Europeia com a missão ERA é realizar sua própria investigação da cena do acidente, da cratera de impacto da lua e da superfície circundante, e tudo isso com um grande nível de detalhe. Os dados coletados colocarão em números exatos as estimativas sobre a nossa real capacidade de intervir em uma órbita de um asteroide em direção à Terra. Então é isso. DART, a primeira missão de defesa planetária. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre uma outra missão de impacto a outro corpo celeste, clique aqui na direita da tela para conhecer a missão Impacto Profundo. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por um observatório astronômico e uma iniciativa para cientistas, divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Quer ajudar o projeto Astro Brasil a se manter? Se quiser conhecer, conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todos os meses ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.